ai meu Deus do céu ai meu Deus do céu e aqui do lado fica perto de mim deixa ela escalar e ela pular eu pular sangue de Jesus não sai daqui meu Deus o guarda foi lá vai dar choque nela vai dar choque nela olha lá vai dar choque nela vai dar choque nela pega os meninos não